Marcaram de novo, marquei, 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 meu Deus velho, tá marcado, mano, meu Deus, cara, eu tô com sede, é, o cara também sabe dirigir, foda, ah velho, que nojo, que nojo, olha a situação que você tá fazendo esse tipo de coisa, o cara não tá fazendo merda, ele tá atacando o cu na janela, não, não foi, não foi, não foi, tá atacando o cu pela janela, coloca aí velho, tá maluco, tá maluco, ela tá desistindo você, calma, relaxa, galera.